Ninguém melhor que eu Pra explicar o nosso caso Que no tempo se perdeu Mas que também nasceu Foi do acaso Pois durante muito tempo Seu amor me pertenceu Te amei por inteiro E pra falar de você Ninguém melhor que eu Ninguém melhor que eu Pra explicar o nosso caso Que no tempo se perdeu Mas que também nasceu Foi do acaso Pois durante muito tempo Seu amor me pertenceu Te amei por inteiro E pra falar de você Ninguém melhor que eu 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 Incrita Seu amor Ninguém melhor que eu